Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje, a aula vai ser do ponto baixo na haste. Pra que que serve o ponto baixo na haste? O ponto baixo na haste serve quando você precisa, depois de tá fazendo uma circunferência aqui, ó, com seus aumentos... E você vai precisar subir o corpinho, como eu subi aqui pra fazer essa santinha... Você pode usar o ponto baixo na haste, porque quando você fizer esse ponto aqui... Os seus pontinhos, eles vão ficar em 90 graus, que é o que a gente precisa aqui, ó... Pra subir o corpinho da santa, tá bom? E ele fica muito bem acabado aqui, ó, na base. Ele fica bem retinho. É um trabalho que eu gosto bastante de fazer, porque ele é o início e o acabamento. Ele fica muito bonitinho, tá? Mas, se você quiser também fazer em BLO, que é aquela aula que nós já tivemos aqui no canal... Que é pegando a alcinha de trás. E ele vai fazer aqui, ó... Essa... Vai deixar essas alcinhas da frente aparente... Pode fazer também, tá? Dependendo da base que você usar aí, ó... Como eu usei aqui, ele não vai ficar tão retinho. Porque ele não vai subir em 90 graus como ponto baixo na haste. Mas ele também fica um trabalho bem bacana, tá? Então, esse daqui é a subida do corpinho da minha santa em BLO. E esse daqui é o ponto de subida do corpinho da santa, ponto baixo pela haste. Tá bom? Então, hoje, nós vamos aprender esse pontinho aqui. Bom, vamos lá, então. Eu fiz aqui um círculo. Aqui tem 36 pontos baixos, né? E eu terminei aqui, ó, a minha carreira. E agora, eu quero começar a subir aqui essa base. Ela vai ficar estilo um copinho, né? Então, eu vou começar a fazer aqui o meu ponto baixo na haste. Eu vou pegar a minha agulha. Ao invés de introduzir aqui, ó... No ponto pela frente, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó... Por trás. Ó. Eu vou introduzir ela por trás e depois pela frente. Tá vendo? Vou buscar o meu fio, como eu faço aqui, ó... Pra fazer o meu ponto baixo. E vou tirar as duas argolas. Eu vou fazer, gente, um ponto baixo, só que por trás, tá? Aí, aqui, ó... Se você vier pra esse buraquinho aqui, você vai pular um ponto. Você vai ter que fazer o quê? Vira aqui, ó... Ó, nesse buraquinho aqui. Ó. E aí, aqui... Você vai... Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Aí, aqui, você vai... Buscar a sua linha. Vai passar aqui por baixo, ó. 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 E vai fazer... Um pontinho baixo. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais longe. Pra ver se vocês conseguem aí fazer... Visualizar melhor. Que eu tô fazendo muito de perto. Depois, a gente volta de perto de novo. Ó. Vou introduzir aqui a minha agulha. Já vou direto aqui, ó. Pra esse ponto. Ó. Do ladinho. Vou buscar a minha linha. Vou passar por baixo aqui. E vou fazer... Um pontinho baixo. Ó. Já tá começando... A virar aqui... Eu digo, nós copinho. Deixa eu aumentar de novo aqui pra vocês. Agora, aqui, ó. Nessa parte, tá vendo? Do aumento. Nós vamos introduzir... Ó, vou tirar aqui, ó. Só pra vocês verem. Nós vamos introduzir aqui... E vamos sair aqui. Tá? Ó. No meio... Do nosso aumento. Introduzo aqui... E saio aqui. Vamos lá. Introduziu a minha agulha aqui. E faço ponto baixo. De novo. Eu vou introduzir aqui, ó. Vou colocar aqui... E vou fazer... Um pontinho baixo. Sempre, gente, ó. Se você for aqui, você vai pular ponto. Então, você sempre tem que vir aqui, ó. Terminou esse pontinho aqui, ó. Já vem, ó. Já vem aqui. Tá vendo? Eu falo que abraça. Abraça o pontinho aqui, ó. Tira. E fez o pontinho. Olha aqui, gente. Como que ele vai ficando. Ele já vai dando formato. Vou fazer uma última vez aqui. E depois, eu volto já com... Com a minha carreira finalizada, tá? Acabou aqui, já introduz aqui. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui onde que eu vou... Introduzir pela frente, ó. Tá vendo? Aqui. Então, eu vou vir... Com a agulha aqui, ó. E vou... Introduzir aqui. Vou buscar a minha linha. Vou passar aqui, ó. Aqui é meio difícil passar, mas com calma você consegue. E aí, eu faço... Aqui um pontinho baixo. Eu vou terminar aqui umas carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Eu voltei pra mostrar como que fica... Depois que você faz a subida aí com o ponto baixo na haste, tá? Depois de feito assim, ó. Pera aí que eu vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui que é o ponto baixo na haste. Ele vai ficar assim, ó. Igual essa santinha que eu fiz. Se você tiver dificuldade, agora no comecinho, pode fazer em BLE, ó. Não vai interferir em nada o teu trabalho. Vai ficar muito bonito também. Mas é bom você aprender dos dois jeitos. Até porque, muitas vezes, você pega uma receita e vai ter lá pedindo pra você fazer ponto baixo na haste. Tem umas siglas, agora que eu tô lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque se de repente você encontra uma receita aí que tem a sigla, né? E não só escrito aí o ponto baixo na haste, você já vai saber o que é que você vai ter que fazer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E aproveitem aí pra deixar alguma coisa pra mim nos comentários, alguma dúvida. E se você gostou do meu conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus.